Senhor Presidente, nesse momento, nobre vereador Roger Barude, cumprimento Vossa Excelência em seu nome, todos os vereadores, vereadoras presentes, a todas aquelas pessoas que nos acompanham na galeria desta casa, sejam todos bem-vindos, aos servidores, amigos da imprensa, e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, seja pela TV Câmara, seja pelo rádio, pela internet, o nosso boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala nesta segunda-feira, senhor presidente, falando um pouquinho do relacionamento município e Estado. A gente vem percebendo que a cidade de Bauru, a cada ano que passa, tem sido tratada de uma maneira que não merece pelo Estado. Eu queria citar aqui o número de vagas de internações que foram diminuindo ao longo dos anos e que ficamos só nas promessas de que serão criados novos leitos. Temos aí o Manuel de Abreu, que foi fechado, com promessa de reforma e até agora nada. Quero citar aqui os pedágios que nós vamos ganhar de presente do governo do Estado na Bauru Marília, uma rodovia já duplicada e que deve, então, receber essa cobrança de pedágio que deve prejudicar, e muito, principalmente, aqueles trabalhadores rurais que vêm para a cidade de Bauru ou até mesmo para Marília para comercializar ali as suas frutas, as suas verduras. Então, esse é mais um presente que vem para a gente. O transporte escolar do município, as crianças que residem a menos de dois quilômetros de casa, tiveram seus transportes suprimidos pelo Estado. Foi onde o município acabou assumindo, e a gente acredita que isso deve estar ainda sendo discutido, mas a gente precisa de uma resposta definitiva. Nós temos informação da possibilidade de uma criação de uma DRS em Botucatu. Como que é a criação dessa DRS lá? Vai tirar recursos aqui da cidade de Bauru? Temos aqui a construção das marginais na nossa cidade, que nós temos que ficar remendando o tempo todo, justamente por conta de falta de diálogo, falta de respeito para com a cidade de Bauru. E agora, nós recebemos a informação de que o DAESP está retirando os bombeiros civis ali do aeroporto Bauru, área alfa. E a Latam já encaminhou o ofício para a Prefeitura Municipal, suspendendo alguns voos da nossa cidade pela falta desta segurança. Então, a gente vem notando que Bauru vai ficando atrás de outros municípios, né? Enquanto a cidade de São Carlos, por exemplo, recebe o seu primeiro voo internacional, a cidade de Bauru ganha de presente essa informação de que os bombeiros civis serão retirados do aeroporto da nossa cidade. Já não tem voo, tem pouquíssimos voos na nossa cidade. Nós temos uma dificuldade muito grande, os voos que tem aqui geralmente vão para Guarulhos. E assim, eu não sei o que acontece com a cidade de Bauru. A forma como o Estado nos trata é realmente questionável. Me honra com a parte, vereador Miltinho Sardim, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pela parte. Somente uma correção, vereador. Em São Carlos, ele não é um aeroporto internacional. De lá não sairá voos internacionais. Lá é para manutenção de voos de aeronaves internacionais. Exato. Muito obrigado pelo apoio aí. Mas a pergunta é, a pergunta é, será, vereador Sandro Bussola, que nós vamos ter que acampar no aeroporto de Bauru também? Será que V. Exª vai ter que pegar a sua barraca, uma vez que o senhor já está bem munido com o apetrecho, com a barraca, com os colchões? Eu fiz questão de levar um lampião para a V. Exª lá, porque apoio esse movimento extremo de V. Exª, porque foi extremo, mas foi necessário. Será que nós vamos ter que acampar no aeroporto de Bauru também? No meio da pista do aeroporto para receber alguma informação positiva de que isso possa ser revisto? Então, assim, gente, infelizmente, a gente fica muito triste com a forma que Bauru vem sendo tratado. Eu tenho certeza que será possível, eu espero que seja possível reverter isso. Falei com o prefeito municipal hoje, antes de vir para cá, ele está aguardando uma agenda no DAESP, porém, se ele não receber essa resposta até o final da tarde, ele vai para São Paulo amanhã na Casa Civil para tentar achar uma alternativa para esse problema que nós estamos passando na nossa cidade. A não ser que não querem mais aeroporto na cidade de Bauru, de repente seja isso, a gente não está sabendo. Então, vamos fechar de uma vez, né? Luciano Huck veio aqui, fez chacota da nossa cidade, deu uma mega de uma repercussão negativa, né? Não defendo, eu não defendo a atitude do Luciano Huck não, viu? De jeito nenhum. Porém, porém, é assim que a população e que as pessoas enxergam o aeroporto da nossa cidade. Um aeroporto com raríssimos voos e que agora a gente ganha de presente essa informação do DAESP retirando bombeiros civis daquele local. Então, fica aí mais um presente para a nossa cidade. Eu registro aqui a nossa indignação e a gente espera que mais uma vez haja aí uma movimentação, seja pela Câmara Municipal, seja pelo Prefeito Municipal. Da forma que está, não dá para ficar. Infelizmente, é com essa revolta que eu subo aqui hoje para falar de mais uma notícia negativa para o município de Bauru. Gostaria de, também rapidamente aqui, deixar registrado que no último sábado nós estivemos na inauguração da UBS Chapadão, aquela região ali do Meridota, Jardim Mendonça, próprio Chapadão, Isaura Pitagarmes, aquela região toda ali terá agora uma unidade básica mais próxima da sua casa e a gente tem que registrar aqui uma unidade muito bem equipada. não dá para acreditar quem foi lá quando ela estava ainda abandonada e quem foi agora, uma diferença muito grande e a população daquela região lá só tem a agradecer e a gente fica muito feliz desta notícia que finalmente foi inaugurada essa UBS. e para finalizar, senhor presidente, tem uma solicitação aqui, a gente fez uma solicitação ao prefeito municipal para que crie, no centro da cidade de Bauru, EMEI, ou creches, como queiram chamar. A gente vem percebendo que isso, vereador Roger, tem funcionado muito bem em outras cidades, essa já é uma ideia do prefeito, está no plano de governo do prefeito e a gente está trabalhando agora para que nós possamos ter no centro da cidade uma unidade, uma creche onde aqueles pais, aquelas mães que vêm trabalhar no comércio do centro da cidade, vale registrar que Bauru, a sua maior característica é justamente a característica comerciária, nós temos um número de comerciários muito grande na nossa cidade e eu tenho certeza que se isso for possível para a nossa cidade, nós vamos melhorar muito a vida dessas pessoas, quem sabe ali os pais na hora do seu almoço podem dar um pulinho até essa creche, ver seus filhos, acompanhar, vem trabalhar, traz o seu filho junto, sai do emprego, leva seu filho junto com você também. Então, a gente fez uma conversa com o prefeito que me confirmou que isso está no plano de governo e que já dará início a todos os trabalhos para que isso possa ser implantado na nossa cidade. Então, fico aqui os nossos votos de que nós possamos ter, então, uma e-mail, uma creche, enfim, no centro da cidade, para que principalmente aquelas pessoas que trabalham no comércio da nossa cidade tenham uma comunidade maior e melhor de poder trazer os seus filhos, deixar no lugar seguro e poder trabalhar com tranquilidade. Essas eram as minhas colocações nesta sessão. Na explicação pessoal, vou falar da moção de aplausos que nós entregamos hoje pelos 86 anos do Instituto Lauro de Souza Lima e também para o Jaime Prado, que aconteceu hoje pela manhã. Desde já, então, eu me inscrevo na explicação pessoal, senhor presidente. Eu volto com esse assunto na sequência. Muito obrigado e bom trabalho a todos.